Lá vai a gente Faz fila no continente Estou aqui desde o Natal A caminho do carnaval Sai daí com toda a mente Mãe o pai já foi Para o alho maltratado Foi com o cão atrás e o gato atrelado Aparições do intrude Páscoa tropical Tostas com pasta Vem descemos carnaval Menos que tu Menos que alguém Menos que tu Lá vai a gente Com crepinho de serpente E com uma lapa num dente Que a garrafa dá guardente Vem lá se ficas doente Junta-te à gente Faz fila no continente Estou aqui desde o Natal A caminho do carnaval Sai daí com toda a mente Lá vai a gente Com crepinho de serpente E com uma lapa num dente Que a garrafa dá guardente Vem lá se ficas doente Junta-te à gente Faz fila no continente Estou aqui desde o Natal A caminho do carnaval Sai daí, sou-se claramente Mãe, o pai já vê Todo valdeado Ter sido num oito Coisa pendurado Este ano vai cair O sítio à releta A bolas de matempo Da valdeca a fervença Menos que tu Menos que alguém Menos que alguém Menos que alguém Lá vai a gente Com crepinho de serpente E com uma lapa num dente Que a garrafa dá guardente Vem lá se ficas doente Junta-te à gente Faz fila no continente Faz fila no continente Estou aqui desde o Natal A caminho do carnaval Sai daí, sou-se claramente Lá vai a gente Com crepinho de serpente E com uma lapa num dente Que a garrafa dá guardente Vem lá se ficas doente Junta-te à gente Faz fila no continente Estou aqui desde o Natal A caminho do carnaval Sai daí, sou-se claramente Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e nascer Tens o blog do carnaval